Bora lá galera, boa tarde para você aí que está no canal do Estúdio Aulas, deixa eu achar meu celular aqui, sou o professor Léo Matos, nós vamos fazer aí uma revisão para Polícia Rodoviária Federal, edital aí na praça, concurso chegando já, está chegando a data da prova, né gente? E nós temos que revisar, né? Informática aí nós devemos ter 7, 8, até 10 questões na nossa prova, não é tão complexo como a informática que vai cair na prova da Polícia Federal, na prova da Polícia Civil do Distrito Federal também, mas tem alguns pontos importantes que a gente tem que revisar para chegar lá na prova e arrebentar nessa matéria aí que muitos deixam a desejar no dia da prova, tá bom? Então o que nós temos aqui hoje? Vamos lá, nós estamos fazendo essa revisão aqui ao vivo no canal do YouTube do Estúdio Aulas, na descrição desse vídeo você vai encontrar o material da aula, né? Então você pode imprimir, se você quiser imprimir os slides ou até mesmo colocar aí na tela para acompanhar uma tela diferente, sei lá, mas o material está na descrição dessa aula e outra coisa também que está na descrição dessa aula é o link para o meu curso que é o Combo Operacional de Informática aí para a Polícia Rodoviária Federal. O que que é esse curso? Você vai ter nesse curso, se eu não me engano, 280 questões comentadas do CESP, eu creio que vai chegar a 300 questões comentadas, tá? Só do CESP, eu comento as questões de videoaula e ainda mais 100 questões de simulados inéditos que eu elaborei para vocês, questões inéditas e também comentei, fiz a correção dessas questões do simulado. Você faz o simulado, baixa o PDF, faz o simulado de 100 questões e depois eu entro corrigindo esse simulado. Esse é o Combo Operacional para a Polícia Rodoviária Federal, o link está na descrição e está na promoção, está 89,90, está muito barato, 89,90, você compra dois sanduíches na McDonald's, né? Então está aí o link na descrição, se no final dessa aula você gostar mesmo, é o mesmo esquema que eu uso nas minhas aulas de exercício, aí se você quiser revisar realmente com qualidade, não deixar para a última hora, o link está na descrição desse vídeo. Gente, é o seguinte, vamos ainda começar aqui ainda a nossa aula, ainda dá tempo de você chamar a galera para participar, aí abaixo você tem um botãozinho para compartilhar, você pode pegar o link e jogar nos grupos de WhatsApp que você participa, chama a galera para participar dessa grande revisão que nós vamos ver aqui. Cada tópico eu vou falar de alguma coisa, vai ser bem bacana aqui a nossa revisão. E outra coisa que eu te peço também é que se você ainda não é inscrito no canal do Estúdio Aulas, se inscreve aí logo antes de que você se esqueça, porque quando você se inscreve aqui no canal do Estúdio Aulas, você recebe as notificações avisando das aulas. E as nossas aulas aqui são gratuitas, mas são aulas de altíssima qualidade, tá bom? Então bota na tela, já vamos lá. Hoje tem uma outra coisa também que eu quero fazer com vocês aqui no final dessa live. Vai ter o sorteio que o pessoal fez aí no Estúdio Aulas, né? O pessoal do Estúdio Aulas está fazendo o sorteio da ultra revisão intensiva para a Polícia Federal, e aí eu vou entrar aqui daqui a pouco para fazer esse sorteio, né? É o pessoal que participou do sorteio lá no Instagram do Estúdio Aulas. Se você não participou ainda dá tempo, arroba Estúdio Aulas Concurso lá, está tendo um sorteio para a Polícia Federal, tá? Então se você quiser participar, entra lá que no final dessa live, ou mais ou menos na metade dessa live, eu vou fazer esse sorteio que foi prometido para o pessoal, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos ver quem está aqui no YouTube. Fala aí comigo. Antes que a gente comece, bota aqui na tela. Fala aí comigo quem está aí, qual o estado que está participando dessa mega revisão. Deixa eu entrar aqui para falar com vocês antes de a gente começar. Fala aí o estado, a cidade que vocês estão participando. Fala aí com vocês antes de a gente começar. Vamos lá. Beleza, olha aí. São Luís do Maranhão, a galera participando aí, né? Beleza. Belo Horizonte também está aí. São Luís do Maranhão. Vamos lá, vamos lá. Galera de Caratinga, Minas Gerais, Cataguases, né? Minas Gerais também. Pessoal de Pernambuco também está aí, né? Na área. Vamos aí. A Nátari é de Itaguatinga, Distrito Federal. Abraço para você aí, Nátari. Nátari. Nátari Almeida. Guadã, Mato Grosso, Marli do Recife. Beleza, a galera ainda está entrando aí, né? Para a nossa aula de revisão. Vamos lá. Galera, vamos lá. Primeira coisa, bota aí na tela. Esse é o edital da Polícia Rodoviária Federal. Um edital bem tranquilo, se for comparado à Polícia Federal e também à Polícia Civil do Distrito Federal. Um edital bem tranquilo, até menor também que o do DPEM, que também vem muita coisa, né? O edital da Polícia Rodoviária Federal veio razoável, veio tranquilo aí para a gente estudar, tá bom? Então, nós vamos revisar. Primeiro ponto é o conceito de internet e intranet. Então, vamos começar aqui pela estrutura. Quando a gente fala internet, você já tem que lembrar que net quer dizer rede, né? Rede. rede e inter quer dizer o quê? Interna. Então, isso aqui é uma estrutura, né? Inter quer dizer entre, né? Interna. Onde é que eu falei interna? Foi mal, cara. Inter quer dizer entre. Então, veja. Quando eu falo net, rede e inter, entre, eu estou falando de uma infraestrutura entre redes. Uma infraestrutura que interliga redes no mundo inteiro, tá? É porque eu olhei aqui para o lado e acabei falando intra. Intra, daqui a pouco a gente vai falar de intra. Mas aqui é inter mesmo. Então, é uma infraestrutura que liga redes no mundo inteiro, tá? Essa estrutura, ela é formada por sistemas finais, ISP e backbones. Como é que funciona isso? Veja. Quem está conectado à internet, naturalmente, está usando algum equipamento que está conectado à internet. Então, por exemplo, você nesse momento deve estar ou no celular, ou num tablet, ou num computador desktop, que é um computador de mesa, ou até mesmo no notebook. Então, vocês que estão conectados aqui à internet, vocês são conectados através de sistemas finais. Então, vocês são clientes relacionados à internet e estão usando sistemas finais de conexão. Então, você tem um sistema final que seria o tablet, você tem um sistema final que seria um notebook. Então, vocês estão conectados, vocês estão aí através de sistemas finais. E quando vocês se conectam à internet, vocês estão conectados por causa de um provedor. O provedor, ele tem uma sigla representativa dele que é ISP, que quer dizer Internet Service Provider, provedor de serviços de internet. Então, o ISP liga os sistemas finais à infraestrutura principal da internet, que são os backbones. O backbone é o núcleo do funcionamento da internet. O backbone é a espinha dorsal de conexões da internet. Então, ele é o núcleo do funcionamento. Então, para eu estar conectado à internet, eu tenho que estar conectado ao backbone. Não existe só um backbone no mundo, né? Existem vários backbones no Brasil. Aqui é um mapa aqui para você ver. Vários backbones espalhados pelo Brasil. Aqui tem Belém, Macapá, Manaus. Esses backbones possuem a infraestrutura principal das conexões da internet. Então, são estruturas de altíssima velocidade que interligam as redes do mundo inteiro. Backbones espalhados pelo Brasil, backbones de uma empresa, de outra empresa. É muito backbone. Esses backbones se comunicam formando essa grande rede que a gente chama de internet. Então, dentro dessa estrutura, você vai lembrar que os sistemas finais são aqueles que estão conectados à internet. Você pode estar no celular, você pode estar numa televisão, você pode estar num notebook. ISP é a abreviação de provedor. São empresas que ligam os usuários finais, os sistemas finais, ao backbone, que é o núcleo do funcionamento da internet. O backbone é o núcleo do funcionamento. É a espinha dorsal da internet. Então, quando você envia alguma informação para alguém, essa informação trafega pelos backbones até atingir o backbone do destino. Então, o backbone tem um grande tráfego de dados que vai entrando nele para seguir ao seu destino. O backbone é o núcleo do funcionamento. E o sistema final está na borda, está na periferia da internet. Veja, a periferia da internet é a borda da internet. E os sistemas finais estão próximos da periferia da internet, próximos da borda e distantes do núcleo, do núcleo do funcionamento. Beleza? E aqui a gente já tem a primeira questão. O ISP é a instituição que regula o fornecimento de endereços web no mundo para a criação de novos sítios da web. O ISP não tem nada a ver com instituição que regula o fornecimento de endereços web. O ISP é o provedor, é a empresa responsável por interligar os sistemas finais ao núcleo do funcionamento da internet. Ou seja, a internet. Tudo bem? A empresa que regula esses fornecimentos de endereços IP no mundo, endereço IP no mundo, é a IANA. A IANA sim, a IANA é responsável por gerenciar os endereços IP do mundo. Mas ISP não. Vamos lá. Questão número 2. O backbone ou espinha dorsal da internet é uma estrutura virtual. Virtual não, gente. É uma estrutura física. Então essa questão aqui já está errada. O backbone é físico, não tem nada a ver com estrutura virtual, cuja função restringe a conexão dos computadores de uma rede. Beleza. Conecta computadores a uma rede mesmo. Não só computadores, mas sistemas finais. Notebooks, celulares, enfim. Mas, cara, falar que a estrutura física ou virtual aí já pulou o corguinho é a espinha dorsal da internet. É uma estrutura física formada por cabeamentos, roteadores, uma estrutura de altíssima velocidade. Beleza. Se você estiver conectado à internet, olha pra cá. Quando você está conectado a essa infraestrutura que eu acabei de mostrar pra você, interredes, entreredes, a conexão que faz você estar na internet, se você estiver conectado à internet, você tem acesso a diversos serviços. Aqui eu coloquei alguns serviços oferecidos para aqueles que estão conectados àquela infraestrutura que eu acabei de mostrar. Bota aí na tela. Esses são os serviços que eu separei. Claro que eu não vou conseguir revisar todos. Você depois vai dar uma olhada no serviço de correio eletrônico, vai dar uma olhada no serviço de acesso remoto, e vai olhar o serviço de transferência de arquivos por FTP. O que eu vou revisar com vocês aqui é o serviço WWW, que é também conhecido como World Wide Web. World Wide Web, ou seja, simplesmente web. O que esse serviço me oferece? Funciona da seguinte maneira. Aqui está a empresa, vamos dizer, o UOL. Está aqui o UOL, site de notícias. Aí você fala, pessoal, isso aí é o UOL? Não, isso aqui é o servidor web do UOL. O que é um servidor web? É aquele que armazena as páginas que você visita. Então, dentro desse servidor, nós vamos ter as páginas do UOL, o site do UOL. O site do UOL são arquivos, são documentos no formato HTML. Documento do UOL, documento do UOL, documento do Excel, XML, página da web, .html. Arquivos HTML são as páginas de um site que você visita. Quando você visita uma página, você está visitando um documento HTML. Você está visitando uma página, um site. Então, quando você quer visitar esse site, você estando conectado à internet, basta que você abra o seu navegador de internet, o seu browser, o seu navegador, pode ser o Google Chrome, o Firefox, o Internet Explorer, Edge, navegador. E aí você digita lá o endereço do site. Quando você digita o endereço do site, http, dois pontos, barra, barra, papapá, papapá, você está entrando em contato aqui. Você está enviando uma requisição para o servidor, falando assim, servidor, eu quero abrir um site, esse site aqui. Aí o servidor te responde essa requisição. Ele te dá uma resposta com a página que vai carregando na sua tela. Então, você abre o navegador de internet, digita o endereço, você está fazendo uma requisição, e aí o servidor responde com a página que vai carregando aqui na sua tela. Dentro dessa explicação, você tem que saber, primeiramente, o que é HTML se cair na prova. HTML na prova é uma linguagem de desenvolvimento de páginas HTML, documentos HTML, páginas HTML, que, tecnicamente, você vai encontrar muito em provas, como páginas de hipertextos. O que é um hipertexto? É uma página, é um texto hiper, bem formatado, que tem imagens, que tem links para outras páginas, enfim. Então, isso aqui é um HTML. E quando você envia uma requisição aqui, a resposta do servidor, acontece via protocolo HTTP. O HTTP é o que permite que você se comunique com esse servidor. Permite que mesmo você usando, por exemplo, o sistema operacional Windows nessa máquina, e o servidor sendo Linux, vocês conseguem se comunicar, porque vocês estão usando o mesmo protocolo de comunicação, a mesma regra de comunicação, o mesmo protocolo de comunicação. Toda vez que a gente tem comunicação na internet, nós temos um protocolo. O protocolo é como se fosse o idioma de comunicação, que vai ditar todas as regras para que vocês possam se comunicar, mesmo sendo sistemas, redes diferentes. O HTTP vai ser responsável por pegar essa página HTML aqui e transferir ela para a sua tela. Na prova, você tem que saber que HTTP é o que na prova? É um protocolo. E o que esse protocolo faz? Protocolo de transferência. Transferência de arquivo, professor? Não. Transferência de páginas. Transferência de páginas. Páginas. Que páginas? Páginas de hiper... Páginas de hipertextos. Beleza? Páginas de hipertextos. É ele que transfere a página que vai carregando na sua tela. Então, aqui a gente já tirou duas informações importantes. HTML, L de linguagem, HTTP, P de protocolo. A banca gosta de confundir o candidato. Essa comunicação aqui, que ocorre entre o seu computador e o servidor para transferência da página, ocorre sem segurança. Só um minutinho, gente. Dei uma engasgada aqui. Ocorre sem segurança. Isso quer dizer que se você abre em um site um formulário, que você tem que digitar o nome, por exemplo, que você tem que digitar o CPF e você dá um OK, o seu nome e o CPF vai ser enviado para o servidor sem segurança. Isso quer dizer que se alguém interceptar esses dados, consegue ler. Então, por isso que páginas com formulário para você preencher, páginas que vão enviar informações que podem ser confidenciais, essas páginas vão trabalhar com uma camada de segurança a mais nessa comunicação. Essa camada de segurança a mais vai fazer com que essa conexão apareça um S na frente da conexão. Esse S, se você está pensando assim, ah, esse S quer dizer que a comunicação é segura. Beleza, parabéns. Todo mundo vai saber isso aí. Você tem que ter um diferencial. Esse S, beleza, é comunicação segura. Isso aí todo mundo sabe, até um menino de 5 anos. Esse S quer dizer que a comunicação está sendo feita de forma criptografada. Isso quer dizer que se alguém interceptar esses dados, não vai conseguir ler. Porque o S vem de SSL, que quer dizer um algoritmo de criptografia, ou TLS. Tá? SSL ou TLS. O TLS é mais moderno. Hoje o TLS, ele só não substituiu totalmente o SSL por questão de alguns programas não serem compatíveis ainda com o TLS. Por questão de compatibilidade, o SSL ainda é usado, mas o TLS é mais moderno. Mas os dois, qualquer um dos dois se utilizar nessa comunicação vai ficar HTTPS. Então, HTTP mais SSL ou TLS é que forma a sigla HTTPS. Na verdade, nós estamos tendo uma camada a mais de segurança nessa comunicação. Comunicação criptografada. Tá bom? Então, aqui eu mostrei pra vocês o serviço que a gente chama de World Wide Web. Depois você tem que revisar Correio Eletrônico, Acesso Remoto, FTP e outros serviços e protocolos da internet. Vamos aqui. E Intranet, que no início da aula eu estava falando Intra, mas lá é Inter. Inter. Entre Redes. Aqui é Intra. Interna mesmo. O que é isso aqui? Rede Interna. É uma rede de uma empresa. Uma rede de um órgão. Enfim. Então, vamos aqui. Eu tenho aqui a Intranet de uma empresa. Intranet. A primeira coisa que você tem que saber é que essa Intranet, ela é uma rede interna. Ela é uma rede usada dentro de um órgão, dentro de uma empresa. E ela usa os mesmos protocolos, os mesmos serviços da internet. Essa rede, ela é também baseada no protocolo padrão TCP barra IP. TCP barra IP é o protocolo padrão. Toda comunicação na internet é feita por TCP barra IP. E na Intranet também. Então, a primeira coisa que você vai lembrar, que é o que mais o CESP coloca na prova. A Intranet é uma rede interna que utiliza os mesmos protocolos da internet. Então, aqui também tem o famoso HTTP. Aqui tem o HTML também, que não é um protocolo, mas é uma página. Aqui vão ter páginas HTML também. Só que só quem pode acessar o conteúdo desse servidor da Intranet são pessoas autorizadas. Então, veja. Quando eu publico uma informação na Intranet da empresa, se eu publicar uma informação na Intranet, somente pessoas autorizadas têm acesso a essa publicação. Se eu tenho páginas HTML dentro dos servidores internos dessa empresa, somente pessoas podem acessar essa página. A partir de navegadores. São os mesmos programas, os mesmos serviços e os mesmos protocolos. Só que o acesso é restrito a usuários autorizados. Essa é a diferença. Quando eu publico na internet, está aberto para todo mundo acessar. Quando eu publico na Intranet, somente pessoas autorizadas têm acesso. Então, volta lá. Aí, algumas organizações estendem o acesso para pessoas que estão fora da organização. Parceiros, clientes, fornecedores, o próprio funcionário que às vezes trabalha de casa. Enfim, existem autorizações para quem está fora da empresa também. E, nesse caso, essas pessoas, para terem acesso à Intranet dessa organização, elas têm que estar conectadas à internet. Porque, senão, como é que elas acessam se elas estão fora, estão longe? Se essas pessoas estão longe, por exemplo, esse cara aqui, ele está em casa, ele trabalha na empresa, mas ele está em casa. Ele vai acessar pela internet, a Intranet da organização. Quando esse acesso é estendido para as pessoas que estão fora da organização, fornecedores, clientes, filiais, é o que a gente chama de extranet. Extranet é quando você acessa de fora a Intranet de uma organização. Uma outra coisa importante que eu quero falar para vocês, que eu sempre estou tocando a respeito disso na aula, porque eu penso que pode vir uma questão desse tipo, é o seguinte. A Intranet é uma rede interna, também baseada no modelo TCP barra IP de comunicação, utiliza os mesmos programas, os mesmos serviços e os mesmos protocolos da internet. Beleza? E o acesso é restrito, controlado. Agora, presta atenção. Não é porque existe essa definição de que Intranet só funciona se estiver conectado à internet. Eu já vi alguns alunos falando isso. Professor, é verdade que a Intranet só funciona se estiver conectado na internet? Nada a ver, a Intranet é uma rede interna. Por exemplo, eu estou aqui no Estúdio Aulas. O Estúdio Aulas tem esse andar aqui, que é o andar que tem os estúdios, os estúdios de gravação, e tem o andar de baixo. Acho que é o andar de baixo, eu estou meio sem localização aqui. Ou é o de baixo ou é o de cima? É o andar de baixo, que é o pessoal da área administrativa ali. Se eu quiser acessar um computador que está lá na parte de baixo, tem uma página lá na parte de baixo, do andar de baixo, eu acesso, porque a rede é interna aqui. Mesmo sem ter internet, essa Intranet aqui do Estúdio Aulas vai estar funcionando. Mesmo sem internet. Por quê? Porque é local, está aqui. Claro, se você tiver que acessar informações que estão em outro lugar da empresa, a empresa não está só situada em um lugar, está situada em outra cidade, outra cidade. Aí tudo bem, mas Intranet não necessariamente precisa de internet para funcionar. Se a internet não funcionar aqui, alguém cortou a internet aqui do Estúdio Aulas, a Intranet vai funcionar, porque é interno, é uma rede interna. Os documentos são internos, estão nos servidores aqui internos. Então não precisa de Intranet ou de internet. Então na hora da próxima, fala lá, a Intranet só funciona se estiver conectada à internet. Nada a ver. Você tem que analisar o caso, ler a historinha que ele está falando. Tá bom? Então volta lá, a gente já viu o que é Intranet, vamos ver a questão. As Intranets utilizam tecnologias da internet, beleza, tecnologia, página, protocolo, pilha de protocolos, para viabilizar a comunicação entre os empregados de uma empresa, permitindo-o compartilhar informações e trabalhar de forma colaborativa. Questão perfeita. Questão 4. A internet e a Intranet, devido a suas características serem específicas, operam com protocolos diferentes, adequados a cada situação. Nada a ver. A internet e a Intranet usam os mesmos serviços, os mesmos programas e os mesmos protocolos. Tá bom? Então a gente já falou de Intranet. Vamos lá. Então a gente revisou algumas coisas do tópico 1, que falava conceito de Intranet e internet. Agora nós vamos conversar sobre o tópico 2. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tópico de número 2. Conceitos e modos de utilização de tecnologias, tudo isso aí. O que eu separei para comentar aqui? Sobre ferramentas de busca e pesquisa, e também um pouco sobre o sistema operacional Windows. Então vamos lá. Vamos falar sobre busca. Quando a gente fala de pesquisa, lógico, de cara, a gente já sabe que cai Google. E como é que funciona? Como é que é o funcionamento do Google? Muitos alunos ficam perguntando para o senhor. Eu já ouvi falar de um tal de robô. Como é que funciona esse robô? Vamos lá. Então você está aqui. Você entra no site do Google e você vai ter lá um lugar para você digitar a busca. Digite aqui a busca e aí você vai digitar aqui o que você quer buscar. Beleza? Quando você digita o que você quer buscar, vão vir resultados de vários sites. Então quando você digita aqui é concurso, vão vir um monte de sites que falam de concursos. Vai vir uma pancada de sites como resultado. O Google faz como isso? Ele busca direto nos computadores, nos servidores. Olha para cá. Será que o Google sai buscando todas essas informações? Você digitou a pesquisa, ele sai buscando em toda a web. Você já sabe o que é web nerds. Nerdzão. Já sabe o que é web. Veja, será que ele sai buscando na web esses resultados e te mostra ali? Claro que não. Se ele fizesse essa busca direto nos servidores da web e já te mostrasse, iria demorar muito tempo. Imagine o mecanismo de busca, fazer essa busca naquele momento em todos os servidores da web, procurando aqueles que tem a informação que você está pesquisando. Ia demorar muito. Então, como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Quando você faz uma busca, você está buscando no servidor do Google. Nos servidores do Google. Você não está pesquisando em toda a web. Você está pesquisando direto nos servidores do Google que já montou antes. Antes de você pesquisar, já existe uma tabela, vamos imaginar uma tabela, não é uma tabela, mas é só imaginar. Imagine uma tabela com todos os sites e seus conteúdos já indexados. Quando eu falo indexados, quer dizer índice. Seria mais ou menos assim, olha aí na tela. Quando você faz uma pesquisa, você não está pesquisando em toda a web. Você está pesquisando dentro dos servidores do Google. Dentro dos servidores do Google. Que na verdade não é só um. Aqui eu só vou fazer um desenho, mas seriam vários servidores. Lá eles trabalham com a ideia de cluster. Daqui a pouco a gente vai saber o que é um cluster. O cluster na verdade é um conjunto de vários servidores. Então, quando você está pesquisando aqui, quando você faz a sua busca, você sabe que é muito rápida essa busca do Google, você está pesquisando aqui. Você não está pesquisando em todos os servidores da web. Você está pesquisando aqui, no servidor do Google. Não em um, mas em vários, né? Servidor do Google. Esse servidor do Google já tem um banco de dados aqui. Não é exatamente assim, tá gente? É só para vocês entenderem o funcionamento. Então, ele já tem um banco de dados. Com os sites indexados e os seus conteúdos. Para quando você pesquisar, ele já está preparado para te mostrar os sites. Então, aqui já vai estar vários sites com seus determinados conteúdos indexados. A gente chama esse aqui de índice. Então, quer dizer que os sites estão indexados no Google. Já estão indexados. Eles já estão aqui dentro dessa lista de sites com seu conteúdo predeterminado. Quem é que cria essa lista? Essa lista pré-ordenada, pré-organizada. Ela já está organizada para quando você pesquisa, ele te dá o resultado rapidamente. Essa lista, quem cria... Quem cria essa lista é o chamado WebCrawler. WebCrawler. Que é uma espécie de robô. É um robô. Um programa que fica vasculhando todos os servidores da web, trazendo esses conteúdos. Então, esse WebCrawler, ele trabalha o dia todo indexando esses valores aqui. Para quando você pesquisar, você não ter o mesmo trabalho que esses robôs. São vários WebCrawlers. E esses WebCrawlers são programas que ficam varrendo a estrutura da web, procurando conteúdo e jogando aqui no indexador. Exatamente para que você não faça esse trabalho. Ele faz esse trabalho. E quando você pesquisa, a pesquisa é rapidamente retornada para você na sua tela. Por quê? Porque já está tudo indexado, tudo organizado. Olha para cá. Imagine que você vai fazer, por exemplo, uma monografia. Para você fazer uma monografia, o que você faz? Você vai pegando vários livros de referência. Você vai em uma biblioteca e sai pegando vários livros, procurando esses livros. A biblioteca, para facilitar a sua vida, para que você não... Porque já pensou, você chega na biblioteca, quase caí aqui. Já pensou, você chega na biblioteca e fala assim, ó, eu preciso desses livros aqui. Aí a pessoa lá que atende a biblioteca fala, ó, pega lá, ó. Dessa prateleira aí, ó. Tem milhares de livros aí. Sai pegando lá. Imagine você tendo que ir lá nas prateleiras buscar os livros. Não, você passa na recepção da biblioteca, vai ter o bibliotecário lá e o cara vai falar, ó, o índice de livros é esse aqui, ó. Eles já deixam organizado em índice para que quando você for lá buscar o livro, não tenha que ir lá nas prateleiras. Você vai no índice e pegue. É exatamente isso que acontece aqui. O Webcrawler vai montando essa lista ordenada ali, né? Não vou dizer ordenada porque o Google é meio desordenado, depende do que você vai pesquisar, depende de quem paga mais. É um monte de organização feita pelo próprio Google, né? Alguns conteúdos são mais relevantes, ficam em cima, outros são menos relevantes, ficam embaixo. Então não é ordenada mesmo, não. Mas é uma lista ali, né, feita. É um índice feito. E aí o Google trabalha dessa maneira para facilitar as buscas. Colocando na tela, vamos lá. Olha, essa questão aqui, ó, já fala sobre isso, ó. Nas ferramentas de busca do Google, o indexador é o programa que navega autonomamente pela internet. Localizando, varrendo os documentos em busca de palavras-chave para compor a base de dados da pesquisa. A base de dados é essa base que eu estou falando aqui. Beleza? Só que aqui não é o indexador. O trabalho é de indexar. Beleza, o cara vai indexar. Ele vai criar o banco de dados de pesquisa. Só que quem faz isso é o webcrawler. Ele é o robô. Pode cair na prova como robô. Ou pode cair também como bot na prova. Toma cuidado porque bot aqui tem um significado. Bot lá em segurança da informação tem outro significado. Toma cuidado para não... Pode cair como webbots. Pode cair como webcrawler. Pode cair como robô. Mas indexador não. E aí quando a gente volta nessa questão, é um tipo de pesquisa muito usado no Google. Quando você vai pesquisar no Google, que você tem lá digite, digite a sua busca aqui. Você digitar aqui, por exemplo, informática. Quando você digita a informática, vão aparecer todas as páginas que tem essa palavra informática. Só que você não quer as páginas que tenham essa palavra informática simplesmente por ter. Você quer ter as páginas que tem a palavra informática em um arquivo PDF. Aí você chega aqui na frente, dá um espaço, insere uma cláusula chamada de file type. E depois você coloca aqui o tipo de arquivo que você quer. File type quer dizer tipo de arquivo. Se você colocar assim, ele vai procurar todas as páginas que tenham PDFs com esse nome informática. Se você coloca aqui no lugar de PDF, coloca PPTX, aí vão aparecer arquivos do PowerPoint com a expressão informática. É muito bom esse tipo de pesquisa porque ajuda vocês a encontrarem alguns conteúdos. Então quando ele fala entre os delimitadores de pesquisa do Google, comando file type, dois pontos, PDF, delimita a busca apenas de arquivos no formato PDF, questão correta. Agora uma outra coisa importante também, é que se você colocar assim na hora da busca, digite a busca, né? Se você colocar aqui, ó, polícia, vão vir todas as páginas que falam sobre polícia. E às vezes você não quer sobre polícia civil. Aí você chega aqui na frente, menos civil. Aí todas as páginas que falarem de polícia civil não vão ser resultantes dessa busca. Aí você coloca mais na frente, espaço menos federal. Quer dizer que não vão vir nenhuma página que fala sobre polícia federal, polícia civil. E se você quiser negar mais ainda, você pode botar menos PM, polícia militar. Então vai ficar polícia, espaço menos civil, espaço menos federal, espaço menos PM. Polícias que falarem sobre polícia PM, polícia federal, polícia civil não vão ser resultado. Isso é o que a gente chama de negar. Você tá refinando a sua busca, você tá melhorando o resultado da tua busca. Tá refinando, tá sendo mais direto. Tá bom? Vamos lá. Gerenciador de tarefas do Windows. Essa ferramenta, gerenciador de tarefas, ela é muito comum ser cobrada na prova, porque ela é uma das ferramentas mais usadas no nosso dia a dia. Pra que que eu uso gerenciador de tarefas? Olha aqui. Destravar computador. Destravar o PC, o computador. Aí você fala, como assim, professor? Ué, nunca ouviu falar? Quando o computador tá travado, a pessoa fala assim, ó, dá um Ctrl Alt Delete. Aí você vai lá, dá o seu Ctrl Alt Delete, chega no gerenciador de tarefas, ali o gerenciador de tarefas, procura o programa que tá travando o teu computador. Imagine que o PowerPoint, não, o Google Chrome tá travando o meu computador, eu clico com o direito nele e mando finalizar. Aí ele destrava o meu computador. Aqui eu consigo ver o status do programa. Quando o programa não está respondendo, você clica com o direito e manda finalizar ele. Ou então seleciona aqui o botão finalizar aqui embaixo. Beleza, mas não é isso que cai na prova exatamente. Pode cair mais do que isso. Você tem que lembrar aqui, ó, que ele visualiza os processos que estão em execução. Processos tanto de primeiro plano quanto de segundo plano. Daqui a pouco eu vou explicar, ó, isso aqui é um processo de primeiro plano. O que que é um processo de primeiro plano? É aquele que se executa e você vê ele. O PowerPoint tá executando e eu tô vendo ele. Mas tem processo que está no segundo plano que eu não tô vendo. Por exemplo, esse Microsoft Fotos ponto... Não sei nem que diabo é isso aqui, ó. E tá executando em segundo plano. Eu não tô vendo ele. Então tem o processo em primeiro plano e em segundo plano. Aqui eu também consigo ver o desempenho do computador. O processador trabalhando, a memória trabalhando, o disco rígido trabalhando. Veja o histórico de aplicativos utilizados, ó. Esses aplicativos aqui foram utilizados aqui nesse computador. Enfim, então tem várias coisas aqui. Então, o que eu quero que você anote é o seguinte. Beleza, destravar o computador, mas não é isso que cai realmente. Você tem que lembrar que esse programa visualiza processos em execução. Para você poder finalizar o processo que esteja travando o teu computador. Nesse caso, o processo, ele pode ser um processo foreground. Que é o processo em primeiro plano. Que é aquele que quando está em execução você vê na tela. Ou o processo background. Que é aquele que se executa em segundo plano e você não vê. Inclusive, o gerenciador de tarefas pode ser usado para você descobrir um programa malicioso. Se você tiver muito conhecimento em informática, às vezes você vê um processo em background lá e fala Rapaz, eu não conheço esse processo não. Aí você abre uma investigação para saber se ele é um programa malicioso ou não. Além disso, você também consegue visualizar aqui o desempenho do computador. O desempenho do computador. Aí você vai falar, professor, eu fui fazer aqui, na hora que você explicou isso aí, eu fui fazer aqui, ctrl-alt-delete não entrou não. Ctrl-alt-delete não entrou não, professor. Ctrl-alt-delete foi para uma outra tela aqui de desligar, reiniciar, sei lá, trocar de usuário. É porque é o seguinte, quando a gente fala de acesso ao gerenciador de tarefas, nós temos o acesso direto, que foi o que eu utilizei aqui, e o acesso indireto, que é exatamente o pelo ctrl-alt-delete. Quando eu falo de acesso direto, eu estou falando dessa tecla, ctrl-shift-esc, que foi a que eu apertei aqui, eu falei um e apertei outra, porque eu não ia sair dessa tela, né gente? Olha lá, ctrl-shift-esc ele dá um acesso direto, não passa por tela nenhuma. E quando você dá ctrl-alt-delete, se você fizer aí, quiser fazer o teste depois, não faz agora não, porque senão você sai da tela. Quando você der o ctrl-alt-delete, vai aparecer uma tela, nessa tela vão ter várias opções, e aí lá embaixo vai ter lá, acessar o gerenciador de tarefas. Por isso que eu falo que é um acesso indireto, ele não vai diretamente, ele vai para uma tela, nessa tela vai ter aqui a opção para você acessar o gerenciador. Então o gerenciador de tarefas tem essa função. A questão da PM do Maranhão falou assim, ao utilizar o computador no qual está instalado o sistema operacional Windows, um usuário efetuou com o mouse um duplo clique no ícone de um aplicativo. Alguns segundos após ter sido aberto, o aplicativo apresentou a informação de que não estava respondendo. Então o computador travou. Nessa situação hipotética, para que o aplicativo X seja encerrado, o usuário deverá inicializar o gerenciador de tarefas, localizar na janela deste o aplicativo X e clicar sobre ele com o botão direito e então selecionar o finalizar tarefa, questão perfeita, correta. Transformação digital. Fala aí sobre internet das coisas, big data, bota aqui na tela. Essa aí é a parte que o pessoal está ficando meio doido, falando rapaz, nunca estudei esse negócio de big data, internet das coisas, inteligência artificial. Essa parte de transformação digital, realmente ela pode ter uma questão, duas na prova. Então você tem que tomar cuidado. Se cair mesmo, eu creio que vai cair uma questão falando de big data e no máximo aí uma questão falando de internet das coisas. Inteligência artificial é mais difícil de cair, porque é um conteúdo meio complicado, né, de o examinador ali cobrar uma questão, só se ele quiser aumentar mesmo o nível da prova. Mas tem que estudar tudo. Sobre esse tópico 3 aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar sobre big data, tá? Vamos ver aí como é que vocês estão, todo mundo aí participando. Fala aí, galera, de qual estado vocês estão? Estão gostando da aula? A gente já fez uma revisãozinha rápida aí dos tópicos, né, de alguns tópicos. Nós vamos entrar agora no tópico 3, que é o tópico de transformação digital, internet das coisas. Beleza. Vamos ver aqui. Fala aí, dá o feedback aí, gente. Não esqueçam que na descrição desse vídeo, você tem um link do meu combo operacional de informática para a Polícia Rodoviária Federal. Cara, se você ainda não tem certeza do que você está estudando, de como vai ser na prova, não vacila. A gente sabe que a banca do CESP é imprevisível, a gente não sabe o nível que vai cair essa prova, a gente cria uma prova mais fácil que a Polícia Federal e Polícia Civil, mas a gente não sabe o nível que essa prova pode chegar. E também tem um porém. Muitas pessoas estão estudando só por questões. Preste muita atenção no que eu vou falar. Prova da Polícia Federal 2018, papiloscopista, escrivão e agente. Cada uma dessas matérias tiveram 36 questões. Aí você fala, não, mas a nossa não vai ter 36. Tudo bem, eu não estou falando que a sua vai ter 36. A sua vai ter de 7 a 10 questões. 7 a 10 questões. Só se a banca surpreender e colocar mais. O que eu estou dizendo é o seguinte, que na prova da PF de 2018, das 36 questões, 22 foram inéditas. Ou seja, não dava para fazer só exercício do CESP e achar que você estava preparado. Se nessa prova aqui tem tópico novo, pode vir também questões que você nem sonhava que pode cair porque você só fez exercícios do CESP. Você tem que fazer os exercícios, tem que estudar a teoria, tem que saber o que pode cair e fazer simulados inéditos. Simulado não é fazer questão do CESP. Isso não é simulado. Simulado é fazer questão inédita. Esse combo operacional vai te trazer isso. Mais de 300 questões do CESP comentadas em vídeo e ainda tem 100 questões de um simulado inédito. É um combo operacional por um valor mínimo, mas vai acabar a promoção. Está aí o link na descrição desse vídeo. Está bom? Então toma muito cuidado. Não é simples. Não é simples, está? Está aí no link. Se você quiser realmente fazer uma preparação que vai te dar a qualidade que você precisa para acertar as questões, você está vendo aí como é que funciona resolução de questões comigo. O link está aí. Não perde tempo. Bota lá na tela. Vamos lá. Veja. Transformação digital, nós vamos falar de Big Data. Antes de falar de Big Data, é importante a gente diferenciar dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados. Cara, não é difícil isso aqui, mas você tem que tomar cuidado. Por exemplo, quando eu falo dados estruturados, o próprio nome já diz, né? É o dado que possui estrutura. Então isso aqui é um dado estruturado. Ele possui uma estrutura. A estrutura armazena o dado. Então, código 1, nome Leandro, telefone do Leandro aqui. Está vendo? Então isso aí é um banco de dados. Um banco de dados, ele é um dado estruturado, porque ele tem uma estrutura para a organização dele. No futuro, se eu quiser consultar esses dados, vai ser fácil, porque o banco de dados consegue criar consultas. É só digitar lá, eu quero o telefone do Leandro. Ele já vai me mostrar. Por quê? Porque o dado estruturado, ele é organizado. Ele tem uma estrutura. Tá bom? Já o dado não estruturado, ele não possui estrutura. Por isso que o nome dele é não estruturado. Ele não possui estrutura. Por exemplo, imagine o Google, Google não, YouTube, armazenar esse tanto de vídeo que sobe toda hora para o YouTube, que desce toda hora do YouTube, que faz upload, download toda hora em tabelas. Então o Google não vai organizar esses vídeos em tabelas. Na hora que você envia isso aí, ele organiza em servidores, mas não dentro dessa estrutura bem definida, né? Uma estrutura bem formadinha de tabelas. Tá? Ele vai organizar de outra maneira. Então, quando eu falo de dado não estruturado, é porque é de difícil estruturação. E por isso ele não é estruturado. Porque ele cresce muito rápido. Ele... Ó, a quantidade de dados cresce muito rápido, que é a característica de um Big Data. O Big Data trabalha com dado estruturado e trabalha com dado não estruturado. Quais seriam os dados não estruturados? Imagem, vídeo, documentos, arquivos de áudio, né? Então, todas essas grandes empresas de redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, eles trabalham com dados não estruturados. Não estou falando que só não estruturados, mas esses vídeos, imagens, fotos que você posta, áudio que você manda no WhatsApp, é tudo dado não estruturado. É tudo organizado, mas não em uma estrutura. uma estrutura de tabela, como, por exemplo, o banco de dados. Tá? Então, a diferença do estruturado para o não estruturado é muito simples. Estruturado tem uma estrutura. Um banco de dados é um dado estruturado. O não estruturado, ele é desorganizado, ele é disperso. Ele é organizado, mas não em estruturas bem formadas. São servidores. Só para você ter uma noção, um vídeo do YouTube, ele não vai só para um servidor. Ele é repartido, ele é particionado em vários pedaços e jogado em um pedaço para vários servidores. Pode ficar em um servidor, mas ele pode dividir para vários também. Como é que organiza esse trem em tabela? Tá vendo? Dado não estruturado. E o semi-estruturado? Bota lá. Agora, veja, o semi-estruturado, ele é estruturado. Ele é estruturado, ele possui uma estrutura flexível. Certo? Ele possui uma estrutura flexível. Diferente, por exemplo, do dado estruturado, que ele possui estrutura, claro, é estruturado, mas a estrutura dele é rígida. Essa é a diferença. O único que não é estruturado, que não possui estrutura, é o não estruturado. O semi-estruturado, ele também tem estrutura. Só que a estrutura dele é flexível. E do dado estruturado, a estrutura é rígida. Aí você fala, como assim? Ó, esse aí é o modelo de banco de dados relacional, que é o modelo que organiza os dados em tabela. Uma tabela, esse modelo relacional, uma tabela depois de criada, ela não pode ser modificada. Então, vamos dizer que você chega lá na Polícia Rodoviária Federal, e aí você vai registrar uma ocorrência lá. E aí, quando você abre o banco de dados lá, tem aqui o número da ocorrência já preenchido. E aí você preenche o nome dos envolvidos, tal, beleza. E tem lá várias opções, idade do envolvido, cidade que ocorreu o negócio, pá e pá. Beleza, aí tá aqui, ok. Isso aqui é organizado em tabela, certo? Essa estrutura que você tá vendo aqui, que é um formulário pra você preencher lá na PRF, é organizado dentro de tabela. E aí, vamos dizer que o dia você fala, rapaz, eu quero registrar o fato, mas não tem lugar pra registrar o fato aqui. Ah, eu preciso registrar isso. Não tem lugar. Ah, eu quero registrar isso. Não tem lugar. A estrutura é rígida. Ela já foi definida no início do projeto. Eu não posso querer colocar aqui, por exemplo, mais um dado do Leandro, o endereço do Leandro. Não posso, porque a tabela já tá definida, já tá pronta. Aqui, se você olhar, isso aqui, define a estrutura da tabela. Código inteiro, número inteiro. Se eu tentar colocar texto, eu não aceita. O nome é caracter. Se eu quiser colocar outra, uma data, aí não vai aceitar, só texto. Apesar que a data é um texto. Mas não vamos entrar nesse detalhe, porque não vai cair banco de dados. Eu só quero que você entenda que o dado estruturado, ele é rígido. Estrutura rígida. Se eu quiser mudar alguma coisa, não mudo. Não posso inserir uma coluna ali, endereço, porque os dados já estão estruturados, já tem uma estrutura rígida. E aqui, o dado semi-estruturado, um arquivo XML é um dado semi-estruturado, ele organiza também os dados. Você pode ver aqui, o nome do Leandro tá aqui, o telefone do Leandro tá aqui. Aqui tá e-mail, mas é telefone. Tá aqui, organizado. Cliente, cliente. Se eu quiser inserir mais um dado aqui, eu só digito aqui o dado, endereço, abro e fecho a tag aqui, endereço, e coloco o endereço aqui dentro. Aqui a estrutura é flexível. Um arquivo XML, se cair na prova, ele é semi-estruturado. Toma cuidado, a gente tá só revisando. Na teoria, claro que eu explico com mais detalhes isso aqui. Mas eu tô só te revisando o seguinte, que arquivo XML, se cair na prova, ou arquivo JSON, JSON, se cair esses dois arquivos, eles são dados semi-estruturados. Eles têm estrutura, mas a estrutura é flexível. Ela pode ser alterada, diferente do dado estruturado, que tem a estrutura rígida. Tá? Então toma cuidado com isso. Olha pra cá. O Big Data é uma grande quantidade de dados. Quando falar Big Data, é uma grande quantidade de dados espalhados no mundo inteiro. Esses dados, essa grande quantidade de dados, são dados estruturados, não estruturados, e até mesmo dados semi-estruturados. Então o YouTube tem o Big Data dele, tem a grande quantidade de dados que o YouTube fabrica todo dia, e pode ser estruturado, pode ser semi-estruturado, pode ser não estruturado, não importa. Big Data, ele tem uma grande variedade de dados. Então preste atenção, Big Data são os dados produzidos por grandes empresas. Esses dados são produzidos em altíssima velocidade. Velocidade é a primeira característica do banco de dados. Grande volume de dados, segunda característica. Variedade de dados, terceira característica. Três vezes. Aí completam com mais dois vezes para as características do Big Data, que é a veracidade dos dados, os dados devem ser verdadeiros. Por isso que Big Data tem soluções que conseguem entender se aquele dado é verdadeiro ou não. Veracidade. E esses dados têm que trazer algum tipo de valor para a organização, porque senão, não tem para quem investir em Big Data. Então veja, bota aí na tela. Quando falar de Big Data, você tem que lembrar dos cinco vezes do Big Data, que é volume, valor, velocidade, veracidade, veracidade, e... O que mais está faltando aí? Volume, valor, velocidade, veracidade e... Está faltando um aí. Vá, vá, V volume, variedade, valor, está faltando variedade, está vendo? Aí você fala, como é que você falou aí, professor? Vá, vá, opa, eu lembro assim na prova, vá, vá, V volume, e valor. Não, vá, vá, V volume e velocidade. Volume e velocidade. Só você lembrar do vá, vá no carro, em alta velocidade, com volume alto. Variedade, valor, veracidade, volume e velocidade. Vá, vá, V volume e velocidade. É o vá, vá no carro, metendo o pé no acelerador, escutando som alto. Gente, devido a todas essas características, um Big Data não pode ser armazenado em computadores normais. Ele é armazenado em cluster. Isso que vocês estão vendo aí é um cluster. O cluster é um conjunto de vários servidores. Isso aí é um cluster. Tá? Então, os Big Data são armazenados em clusters, para que use a capacidade de processamento de todos esses computadores somadas. O cluster, ele tem um alto poder de processamento. Alto poder de processamento. Quer dizer que usa a capacidade deles juntamente, alto poder de processamento um cluster tem. É um conjunto de vários servidores. Então, o Big Data fica nessa estrutura. Em soluções de Big Data, a análise de dados comumente precisa ser precedida de uma transformação de dados não estruturados em dados estruturados. Vamos lá, gente. A gente já sabe o que é um Big Data. Olha pra cá. A gente já sabe o que é um Big Data. Big Data é uma grande quantidade de dados. Só que esse termo, de forma genérica, pode ser usado para soluções que envolvem Big Data. Então, Big Data, pra que uma empresa tem Big Data, né? A Big Data são os dados que a empresa produz. Mas esses dados têm que trazer o que pra organização? Algum valor. Lembra do valor? Tem que trazer algum valor. Então, as empresas vão investir em soluções de Big Data, que são programas que conseguem analisar toda essa massa de dados e trazer relatórios pra instituição. E aí, em cima desses relatórios, dessa análise dos dados, é que a empresa toma uma decisão. Então, quando a gente fala de análise de dados, é pegar aqueles dados, enxergá-los e falar, opa, aqui eu consegui tirar algum conhecimento útil pra eu tomar uma decisão. Então, por exemplo, o governo federal. Lembra do tempo que as pessoas ameaçaram ter aqueles protestos, né? Que ia ter todo aquele protesto. Eu não vou falar qual foi a fase. Só imagina aí. Ia ter um monte de protesto contra o governo. E aí, o governo queria fazer uma análise pra exatamente se prevenir desses protestos. Só que o protesto poderia acontecer em qualquer lugar do país. Então, o que que eles fizeram? Analisaram as redes sociais, pegaram todas as redes sociais, fizeram análise desses dados da rede social, né? Que é uma grande quantidade de dados. Fizeram análise daqueles dados que usavam hashtag, pá, pá, foto, a galera mobilizando, no WhatsApp pegou todos esses dados e fez uma análise desses dados. Quando fez a análise desses dados, conseguiu descobrir quais são as regiões, quais foram as regiões que realmente poderiam ter essa manifestação. Alguns estados, eles viram nas redes sociais, pela análise dos dados, uma ferramenta de análise de dados, uma ferramenta de Big Data Analytics, mostrou pra eles que em determinados estados não ia vingar, mas que nesses estados, mostrou assim no mapinha, nesses estados aqui, com certeza vai ter manifestação. Então, eles conseguiram fazer o quê? Predizer. É uma análise preditiva. O que é uma análise preditiva? É aquela que já prediz o que vai acontecer. A preditiva, a análise preditiva, ela mostra o futuro, né? Mostrou ali na frente do cara. Eita! Essa manifestação vai ocorrer aqui. Então, foi uma análise preditiva em cima de um Big Data. Agora, presta atenção. Se você pega dados aleatórios, você não consegue fazer a análise de dados. Dados aleatórios são milhares de dados. Como é que você vai enxergar milhares de dados e falar, opa, não, só se você saísse pegando picadinho por picadinho. Ah, eu vou pegar esse perfil aqui, o cara tá a rua cero, esse perfil aqui. Se não tivesse uma ferramenta que juntasse tudo isso, consolidasse, gerasse um relatório para o governo federal, ele não ia conseguir fazer a análise de dados com base nesses dados e fazer uma tomada de decisão. Então, o que eu quero te dizer? Não dá para fazer análise de dados com dados dispersos, com dados sem estrutura. Esses dados têm que ser transformados em dados estruturados para que você possa fazer uma análise. Exemplo clássico. Exemplo clássico. Eu aqui estou com o meu celular. Se você ainda não me segue no Instagram, arroba prof. leo matos. Se você também não segue o Estúdio Aulas, arroba Estúdio Aulas Concursos. Segue lá, que vale muito a pena. Veja, eu pego aqui, abro o aplicativo do Instagram. No aplicativo do Instagram, eu consigo fazer o seguinte. Eu consigo entrar nos perfis das pessoas e olhar se elas curtiram alguma foto minha, se curtiu alguma coisa, quantas pessoas se inscreveram ali, pá. Se eu saía olhando perfil por perfil, são mais de 30 mil pessoas, 32 mil pessoas aqui. Se eu for entrar em perfil e perfil para saber quem curtiu, ou então clicar no curtir e olhar quem curtiu, pelo amor de Deus, eu ia ficar um ano para fazer uma análise que o aplicativo do Instagram faz. Quando eu abro o aplicativo do Instagram, que eu falo lá, estatísticas, ele me mostra o gráfico de quantos porcentos são de Brasília, quantos porcentos são de São Paulo, quantos curtiram, se caiu a quantidade de curtir, se aumentou a quantidade de curtir, quantas pessoas comparam. Cara, esse relatório é exatamente o quê? Ele pegou os dados que eram não estruturados, organizou, estruturou e está me mostrando aqui. E aí, em cima desses dados, eu tomo uma decisão. Se é de investir no Instagram, se é fazer mais postagens, se é chamar a galera, isso que é o que ele está falando ali. Bota na tela. Em soluções de Big Data, ou seja, a análise de dados, o Big Data Analytics, Analytics, precisa ser precedida de uma transformação de dados não estruturados em estruturados, questão correta. Big Data refere-se a uma nova geração de tecnologias e arquiteturas projetadas para processar volumes muito grandes com grande variedade de dados, permitindo velocidade, alta velocidade, captura e descoberta e análise, questão correta. Falando de Big Data, no sentido genérico, geral, de todas as soluções que envolvem a ideia de Big Data. conceito de proteção e segurança, noção de vírus, worm, phishing, pragas virtuais, é o que está lá no tópico 4 do nosso edital. Vamos lá, é o que está lá no tópico 4. Veja, questão de número 4, vamos aqui, princípios básicos da segurança da informação, olha para cá. A segurança da informação, gente, o próprio nome já diz, segurança da informação. A informação, ela tem que se manter em segurança, porque ela é um ativo da organização, a segurança é um ativo, é uma informação da organização. Então, você tem que proteger. E vou te falar, é o ativo mais importante hoje, é o ativo que eleva o nível de uma organização. Você pode ver o Google, o Google não tem grandes estruturas físicas, mas o ativo informação deles, é muito valorizado. Tanto que é a empresa mais valorizada do mundo, o Google, por causa do ativo informação. Então, você tem que proteger. Para proteger as informações das organizações, existem princípios. Assim como a administração tem os seus princípios, a segurança da informação também tem os seus princípios. E os princípios são esses aí, anota aí, confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Decorou? De novo, confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Decorou? Não? Então, bota aí na tela. Você vai lembrar da SIDA. SIDA. Você vai falar, rapaz, entendi, foi nada. Vamos lá. SIDA. Você vai lembrar da sua vizinha, a SIDA. Confidencialidade, integridade e autenticidade e autenticidade. esses aqui são os princípios da segurança da informação, os pilares da segurança. Então, quando a gente tem um projeto de segurança, quando a gente tem um treinamento para falar com funcionários, com o pessoal da organização, nós falamos desses princípios, porque são eles que contribuem para a segurança chegar ao seu objetivo. Confidencialidade, você vai lembrar do sigilo da informação, sempre que falar de confidencialidade, você vai falar do acesso. O acesso à informação deve ser apenas por pessoas autorizadas. Então, confidencialidade é manter a informação em sigilo. Beleza? Tem que proteger a informação contra o acesso não autorizado. Integridade é a garantia de que a informação não seja modificada, não seja alterada. se mantenha íntegra, inalterada, garante a intereza das informações. Então, quando alguém altera uma informação da organização sem autorização ou exclui, falta o princípio da integridade. Se a pessoa tem acesso, vê o conteúdo, falta o princípio da confidencialidade. Beleza? E a disponibilidade é o pé da letra. É a garantia de que a informação esteja sempre disponível quando necessário buscá-la. Então, quando os sistemas estão fora do ar, quer dizer que faltou o princípio da disponibilidade. E a autenticidade tem a ver com identidade. Eu me identifico para você ter certeza que eu sou quem eu estou dizendo ser. Em autenticidade, você pode ter exemplos, olha para cá, como biometria, né? Você coloca a biometria lá, palma da mão, digital, facial, íris, dedo do pé, para identificar. Todo o mecanismo de identificação garante o princípio da autenticidade, garante que você é realmente quem você está dizendo ser. Beleza? Voltando lá, essas são palavras-chave que vocês têm que lembrar na hora da prova. Olha a questão que caiu aí recentemente no Ministério da Economia, CESP. Vamos lá. Integridade é a característica que garante o acesso à informação somente para quem estiver autorizado. Gente, integridade é a garantia que garante o acesso. Confidencialidade é a garantia que garante o acesso, não. Aqui é confidencialidade. 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 Quando na prova falar sobre ataques, ataques, gente, nós temos ataques do tipo passivo e nós temos ataques do tipo ativo. Ataques passivos e ataques ativos. Aí você fala, por que você está falando disso, professor? Veja, ataque passivo é aquele que tem acesso à informação. Ele só visualiza a informação. Ele só lê a informação. Ele só captura a informação. Quando é um ataque passivo. Quando o ataque é ativo, ele modifica a informação. Ele exclui a modificação. Ele exclui a informação. Ele altera o contexto daquele dado. Certo? Isso é ataque ativo. Ataques ativos são aqueles que modificam, excluem, altera. E ataque passivo é aquele que fere o princípio da confidencialidade. Acesso, visualiza, lê, captura. Como, por exemplo, um programinha chamado de Sniffer. Sniffer, ele é um capturador de pacotes. O Sniffer, quando ele é instalado numa rede interna de uma empresa, ele captura pacotes. Ele captura os pacotes da rede. E aí consegue saber o que está sendo enviado dentro da rede recebido. Mas ele só captura. Ele não modifica nada. Ele é um ataque passivo, o Sniffer. Ele não altera, ele não exclui. Ele só captura os pacotes. Quando você instala um Sniffer numa rede, ele te mostra no monitor os pacotes que estão indo e voltando ali dentro da rede. tanto que o Sniffer é usado para espionagem. Ele é um programa usado para espionagem dentro de uma empresa. Claro que ele não foi feito para isso. Ele foi feito para monitoramento da rede, para saber se a rede está funcionando muito bem. Os administradores usam o Sniffer para saber se a rede está bem, se está com tráfego excessivo, se está com gargalo ali, por que está com gargalo, qual serviço está funcionando, qual serviço não está funcionando. mas o Sniffer também é usado para o mal. E aí, veja, quando cair Sniffer na prova falando que é ataque ativo, você vai marcar falso. Sniffer é ataque passivo. Ataque ativo é aquele que modifica, que altera, que fere o princípio da integridade, que é o princípio que garante a interesa dos dados, a interesa das informações. Volta lá. Então, aqui a gente já matou um resuminho rápido. A questão está errada porque quis confundir confidencialidade com integridade. Vamos lá. Vamos para a próxima questão de número 11. A questão de número 11 vai falar sobre spyware. Aqui são todos os programas maliciosos que eu separei que você tem que estudar. Você tem que estudar sobre vírus, UORM, Cavalo de Troia, Hansel, Backdoor, Bot e Rootkit. Eu estou falando aqui só dos spywares para a gente fazer uma revisão. Veja. Spywares são programas espiões. Se são programas espiões, são programas que monitoram Programas espiões servem para monitoramento. Esses programas espiões podem monitorar os pacotes da rede. Monitorar o tráfego da rede. Quando eles monitoram o tráfego, os pacotes, a gente chama ele de sniffer. O spyware que monitora o tráfego, o spyware que monitora o tráfego, o spyware que captura pacotes, que é um farejador do pacote. Sniff! Sniff! Farejador de pacotes. Ele é chamado de spyware também. Ele é um exemplo de spyware. O spyware que captura pacotes. Aí nós temos um outro spyware que monitora o teclado do computador. Que captura teclas e não tráfego. Teclas. Nesse caso, a gente chama ele de keylogger. Keylogger captura as teclas que você digita. Por isso que os bancos têm o teclado virtual, né? Você está lá na tela do banco, aí tem lá para você digitar a senha no teclado virtual aqui. Para quê? Para não pegar pelo keylogger. Porque o keylogger pega tudo que você digita no teclado. Então, se você clicar com o mouse aqui, por exemplo, no número 1, o keylogger não pega. Só que aí o outro pega. O que monitora o mouse. O que monitora a imagem do clique do mouse. A imagem do clique do mouse é o chamado screenlogger. O screenlogger monitora a imagem do clique do mouse. E nós temos aqueles que monitoram publicidade. Que monitora os cliques nas publicidades para saber se a publicidade está funcionando ou não. Eu vou citar um deles só. Depois você estuda os outros. O Adware. Adware, ele tem duas concepções na área de segurança. Na área de segurança, não. Na área de informática. O Adware, ele é simplesmente um programa gratuito. É um programa gratuito que exibe propagandas. Você instala esse programa, é gratuito, mas ele fica exibindo propagandas. A propaganda, as propagandas, repetindo, né, em português, as propagandas, elas são financiamento desse programa gratuito. A gratuidade é financiada pela propaganda. Então ele exibe propaganda. E essas propagandas são monitoradas para saber se está funcionando, se as pessoas estão clicando, se as pessoas estão comprando. Então, por isso, é considerado um Spire. Para tecnologia, programa gratuito. Porque nem todo Adware é malicioso. Nem todo. Mas tem alguns que exibem propagandas, e essas propagandas são monitoradas. Então está aqui um exemplo de um resuminho de Spires. Por meio de um Keylogger inserido em uma app maliciosa, em um aplicativo malicioso, instalado em um dispositivo móvel, é possível a captura das teclas digitadas pelo usuário quando utilizada através de navegadores web. Questão correta. O Keylogger captura mesmo as teclas digitadas. Um aluno uma vez falou, professor, mas dispositivo móvel tem tecla? Falei, claro que tem. Um notebook é um dispositivo móvel. Um handheld. Handheld é aquele que tem uma telinha aqui, e aí tem um tecladinho aqui, handheld. Handheld também tem teclado. E são todos dispositivos móveis. Aí você fala, parece que isso é uma calculadora. É, parece. Mas não por isso deixou a questão errada, não. Doze, a atuação de um hardware ocorre de maneira que o usuário não esteja ciente de que seu computador está sendo monitorado. Realmente, o cara instala um programa, achando que é gratuito, ele fica exibindo publicidade. É gratuito, mas exibe publicidade, e você está sendo monitorado. Então, ele não está ciente de que está sendo monitorado, e que suas informações estão sendo enviadas para um servidor de terceiros. Questão correta. Você instalou no seu computador um hardware, aí ele exibiu uma publicidade aqui. Essa publicidade aqui, ela está sendo monitorada, e os dados dela, quando você clica, estão sendo enviados para o cara que é o anunciante. O anunciante está sabendo quantos cliques estão tendo nessa publicidade, quem comprou, quem não comprou. Está vendo se está dando certo, porque ele está investindo lá, está pagando. Beleza? Computação em nuvem. Para a gente finalizar a revisão. Gente, quando você fala eu estou armazenando esse arquivo na nuvem, quer dizer que você não está armazenando o arquivo no seu computador. Você está armazenando na infraestrutura do fornecedor. A computação em nuvem é baseada em serviços. Então você deixa de usar a infraestrutura do seu computador e começa a usar a infraestrutura do fornecedor como serviço. É a mesma coisa. Um dia eu estava no curso presencial aqui em Brasília. Estava no curso presencial, Espaço Campus aqui em Brasília, né? Aí eu estou dando aula lá, aí eu perguntei no final da aula, alguém veio de carro? Aí alguns olharam assim, levantaram a mão. Uns cinco ou seis levantaram a mão. E a turma tinha uns quarenta e cinquenta. Aí eu achei estranho, eu falei, uai, mas a maioria vem de carro. Aí eu falei, alguém veio de Uber? Aí um monte de gente levantou a mão, eu falei, uai, Uber não é carro não? Né? Todo mundo falou, é, né? Eu falei, é, uai, Uber é carro, uai. Só que é carro como serviço. O carro não é seu, você não comprou a infraestrutura. Você está usando o carro como serviço. Hoje nós estamos na era dos serviços. E a computação em nuvem é isso. Eu uso um programa, mas não está instalado no meu computador, o programa está no servidor, no fornecedor. No servidor do fornecedor. Então eu estou usando o programa como serviço. que é o que a gente chama de SaaS. Software as a service. Softures como serviço. Então, nós estamos na era do serviço. Coloca lá, o Uber é carro como serviço, né? Olha aí, Uber é carro como serviço. Bicicleta como serviço, que é a yellow. E aí a gente tem aí, ó, software como serviço. Softures como serviço. Ou seja, programas, aplicações como serviço. Nós temos plataformas para o desenvolvedor. Plataformas como serviço. Lembre sempre dessa ideia. Para o desenvolvedor. Isso aqui não é para o usuário comum. Isso aqui é para programador. O cara que desenvolve programas. O cara que desenvolve bancos de dados. É o cara que precisa de uma infraestrutura para o desenvolvimento de aplicativos, aplicações, tá? E o IaaS é uma infraestrutura. O cara que contrata IaaS, ele está contratando só a infraestrutura. Como assim, professor? Ele está contratando o servidor. Juntamente com o servidor, ele está contratando os serviços de rede daquela empresa. A infraestrutura. É, rede, energia, toda a infraestrutura. E aí quem contratou IaaS, que fica responsável por instalar o programa, por instalar o sistema, ele só contratou a infraestrutura. Então, olha para cá. No tempo que a gente lançou o Estúdio Aulas, no tempo que a gente lançou o Estúdio Aulas, a gente tinha o site do Estúdio Aulas, o banco de dados do Estúdio Aulas, os vídeos do Estúdio Aulas. Mas a gente não tinha infraestrutura. Podia ser interno, mas ia ficar muito caro. A gente resolveu contratar uma infraestrutura na nuvem. IaaS. Ligamos na empresa, contratamos. Aí a empresa, ó, os servidores já estão ligados. A infraestrutura já está pronta. Os dados são esses para vocês acessarem remotamente. Aí a gente acessa remotamente, instala o sistema operacional lá, porque eles só me dão a infraestrutura no IaaS. No IaaS eu não tenho o sistema operacional, só tenho a infraestrutura. Aí eu vou lá, instalo o sistema operacional, e depois instalo a aplicação por cima do sistema, que são os sites, as páginas que vocês visitam, e os vídeos também armazenados lá. Quem instalou banco de dados, vídeo, sistema, tudo isso foi o Estúdio Aulas, porque a gente adquiriu a infraestrutura. Agora, quando você adquire SaaS, botei na tela, quando você adquire programas, como por exemplo, o Google Docs, que são programas na nuvem, edição de texto, planilha eletrônica, ou o próprio Office Web Apps da Microsoft, você está contratando tudo já. você só usa o programa, você não se preocupa em instalar sistema, você não se preocupa em instalar programa, o programa já está pronto lá para você, já tem toda a infraestrutura e o suporte para esses programas. Você está contratando tudo. Você não fica responsável por nada nesse caso aí. A responsabilidade toda é do fornecedor. E no caso da plataforma aqui, você está contratando a plataforma já com o sistema também pronto, só para você desenvolver. Você não tem o programa pronto no PaaS. Você tem a plataforma para você desenvolver o programa. Então é um outro caso. E aí, aqui eu coloquei alguns exemplos. Google Docs, Google Apps, que também tem vários programas, várias ferramentas de produtividade. App Engine, isso aqui é PaaS, é plataforma para desenvolvimento de aplicativo. Google Compute Engine, esse aqui é IaaS, que é infraestrutura, né? Isso aí é do Google. Infraestrutura e PaaS. E aí, quando a gente já vem aqui para a questão de número 3, que caiu na Polícia Federal, 13, ele já fala, o GAI, Google App Engine, desenvolvedor de aplicativo, pertence à categoria de computação em nuvem, IaaS. IaaS. É errado. Google App, ferramentas para desenvolvimento de aplicativos. Aí é PaaS e não IaaS. A seguinte situação hipotética, caracteriza-se como um software, como serviço, caracteriza como SaaS. Uma empresa disponibiliza acesso via internet para um editor de texto por meio de um navegador. Você está usando o editor de texto via navegador. E os usuários pagam pelo uso. E não possui controle sobre a infraestrutura da nuvem, que proveu o editor de texto. Questão correta. Quando você contrata SaaS, você acessa o programa, a planilha eletrônica, o editor de texto via navegador, via página. E você não tem controle sobre a infraestrutura, porque o SaaS você só usa o programa. Você não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma gestão sobre a infraestrutura. Se você quiser melhorar a performance do programa, você não pode melhorar, porque você não tem gestão da memória do computador, do processador do computador, enfim. E aqui fala sobre projeto re-hosting. Veja, olha para cá. Essa questão é uma questão... A gente esqueceu de ligar o ar-condicionado aqui, ficou meio calor. Veja, essa questão de re-hosting é uma questão muito importante para as nossas provas. Principalmente porque vai cair na sua prova transformação digital. E aí você fala, o que você quer dizer com isso, o que você quer dizer com isso, o que é transformação digital? Por que a PRF está cobrando transformação digital na sua prova? Transformação digital é você sair de um estado que não era digital, vamos imaginar assim, para o estado digital que traz vários benefícios. Então um exemplo de transformação digital é exatamente pegar uma aplicação que funcionava dentro da PRF em tecnologias menos modernas e colocar essa aplicação para funcionar em tecnologias mais modernas. Então preste atenção. Na PRF, como vai ter a transformação digital, eu posso ter algumas aplicações que funcionavam em metodologias antigas de tecnologia, em tecnologias antigas, metodologias não, mas tecnologias antigas e trazer para a tecnologia nova. Olha aí na tela. Veja. Imagine que a PRF tenha alguma aplicação legada. O que é uma aplicação legada? Eu não sei se a PRF tem, mas com certeza ela deve ter alguma aplicação legada. O que é uma aplicação legada? É uma aplicação do modo antigo, que não está usando as tecnologias modernas. Essa aplicação legada, vamos dizer que ela está instalada em computadores de grande porte. Computadores de grande porte, tá? Essa aplicação está instalada em computadores de grande porte, que a gente vai chamar de mainframe. Mainframe quer dizer computador de grande porte. Então esse programa, ele foi desenvolvido para essa arquitetura. Esse programa foi desenvolvido para essa arquitetura. Então esse programa está em uma tecnologia muito antiga, muito ultrapassada. E aí, não se usa os benefícios das tecnologias novas. Então o que eu posso fazer? Eu posso contratar uma infraestrutura na nuvem, eu ligo na Microsoft, no Google e falo, ó, quero contratar uma infraestrutura de vocês. E aí eu tenho que trazer essa aplicação legada para essa infraestrutura de nuvem. Eu preciso trazer essa aplicação legada para cá. E aí existem duas formas de fazer isso. Nós temos o projeto de re-hosting e nós podemos também fazer uma re-arquitetura. 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 Existem essas duas formas aí de você mover uma aplicação legada de uma infraestrutura antiga para uma infraestrutura moderna, que é a computação em nuvem. Para você ter todos os benefícios que a computação em nuvem oferece. Mobilidade, acessar de qualquer lugar, né? Você vai poder acessar do celular, do tablet, o policial rodoviário federal pode estar em qualquer lugar, ele vai acessar, para você ter essa possibilidade. O re-hosting é diferente de re-arquitetura. O re-hosting é mais simples, porque você move a aplicação, você move a aplicação sem mudar os códigos. Se você move a aplicação sem mudar os códigos, quer dizer que aqui é mais fácil e mais barato. você só pega a aplicação que funcionava aqui e traz para cá. Só isso. Agora, pode ser que isso não funcione, porque a aplicação legada está em uma linguagem de programação que é para mainframe. Pode ser que ela não se ajuste muito bem na nuvem, na infraestrutura da nuvem. E aí você tem que fazer a re-arquitetura. A re-arquitetura é escrever, é reescrever, deixa eu botar aqui, reescrever os códigos da aplicação legada. É reescrever os códigos da aplicação legada. reescrever como, professor? Vamos dizer que essa aplicação legada, vamos voltar aqui, vamos dizer que agora não tem como, já saiu da tela ali e apagou. Vamos dizer que a aplicação legada está em uma linguagem antiga, COBOL. COBOL é uma linguagem de programação mais antiga e que pode ser usada para desenvolvimento de aplicações para mainframe, para computadores de grande porte. E você quer transformar essa aplicação legada para ela ficar muito bem na infraestrutura de nuvem, você quer transformar ela em Python. Então você pega o programa que era uma aplicação legada, mantém todas as regras de negócio dele, o funcionamento dele, aquilo que ele tem de bom, mas você reescreve em Python, em outra linguagem, que é uma linguagem mais voltada para a computação em nuvem. Python, PHP, Java, você reescreve essa aplicação. Então, presta atenção, Rehost é mais fácil, é mais barato, porque é só mover a aplicação. Rearquitetura é mais difícil, mais caro, porque tem que reescrever o software, reescrever a aplicação. Volta lá, os dois, bota aí na tela, os dois, claro, para você usar qualquer um dos dois lá na Polícia Rodoviária Federal, é exigido que você faça um estudo técnico de viabilidade. Você vai ver os custos, o benefício, o tempo para fazer essa transferência, o prazo. e tem que ter um estudo técnico de viabilidade. Então, ele fala assim, um estudo técnico de viabilidade e um projeto de rehost em computação em nuvem em AS é indicado para as aplicações legadas do órgão que tenham sido originalmente desenvolvidas para mainframe. Questão correta. Não seria errado também se ele tivesse colocado rearquitetura, só que você sabe agora você sabe agora qual é a diferença entre rehost e rearquitetura. Volta aqui na tela, vamos lá. Veja, como eu já havia prometido, antes de eu terminar aqui a nossa revisão, vamos fazer o sorteio aqui, vamos lá. Aqui é o sorteio do Estúdio Aulas. Tem gente que entrou lá no Estúdio Aulas, e aqui tem o sorteio. Aqui vai ser realizado o sorteio. Vamos lá. Deixa eu conectar aqui no Instagram. Pior que eu não sei. Tu sabe, João, isso aqui? Eu não sei essa senha aqui. Vamos lá, vamos ver se aqui se a gente entra ou não. continuar sem conectar aqui, eu acho que embaixo, né? Beleza. Eu vou fazer o sorteio aqui rapidinho do Estúdio Aulas e a gente volta para a nossa revisão. Vamos lá, ó. Aqui ele está capturando todo mundo que participou. 1.094 comentários. Aqui é para sortear. Eu acho que é para sorteio de duas. Deixa eu ver aqui. Quantas pessoas nós vamos sortear aqui? Vamos sair dessa tela aqui, gente. Vamos aqui, volta aqui. Deixa eu sair daqui porque eu não sei como é que vai funcionar esse sorteio. Vou fazer o seguinte, quem está aí por causa do sorteio, nós vamos fazer o sorteio, né? Eu vou fazer o sorteio num vídeo e vou colocar esse vídeo no Instagram fazendo esse sorteio, tá? Porque ali eu vi que ele está cobrando uma taxa, eu não sei como é que funciona aquele sorteio grande. Depois eu vou olhar lá, tá? Mas vamos lá. Então, faz a última anotação aí para a gente terminar. Faz a última anotação. Quem está aqui por causa do sorteio, espera lá no Instagram que nós vamos fazer o sorteio, fazer um videozinho e jogar lá, tá? Beleza? Vamos lá. Todo mundo aí participando. E aí, gostaram da revisão antes de a gente finalizar aqui? Gostaram da revisão? Bota aí se gostaram. Não esquecem, se você gostou, tem um botãozinho aí para você dar um like, tem uma opção para você compartilhar esse vídeo com a galera, né? Nunca é... Nunca é muito você compartilhar o conhecimento com outras pessoas. Do mesmo jeito que eu estou aqui me dispondo, né? Para vocês. Estou aqui, esse horário, na hora do almoço, né? A gente botou toda uma infraestrutura aqui para fazer isso por você. Você pode fazer isso por outra pessoa. Pega o link, joga nos grupos que você conhece. Fala, galera, ó. Tá aí, ó. Vamos compartilhar o conhecimento. o professor fez uma revisão. Bota lá para a galera. Chama a galera, curte, se inscreve no canal. Não deixa de participar, tá, gente? Não deixa de participar nesse compartilhamento de conhecimento. Vamos lá, vamos ver quem está participando aqui. Beleza. Tranquilo? Todo mundo aqui, então, ainda está aqui. Beleza? Agradecer todos vocês aí pela participação. Espero que vocês não percam essa oportunidade de ser policial rodoviário federal. Não vai ter uma oportunidade tão cedo como essa, né? E se você realmente ainda está com dúvida, eu vejo que vocês têm muita dúvida aí no chat, eu não consigo responder todas essas dúvidas, a gente está fazendo uma revisão. Não perde tempo. R$89,90 está na promoção o meu curso, está o link na descrição aí, um curso de 300 questões comentadas do CESP, mais 100 questões inéditas para você chegar na prova e arrebentar de verdade. Gente, então é isso, anota só a última coisa que você não anotou no caderno, o re-hosting, né, que não altera o código da aplicação legada, você só move a aplicação, ele é mais barato fazer, o prazo também é mais rápido fazer. Então, se faz o estudo de viabilidade para saber o custo e o benefício. E o projeto de re-arquitetura, ele já é mais difícil, vai demorar mais, então também tem que fazer a viabilidade dele também, o projeto de viabilidade, para ver se o custo benefício compensa. A re-arquitetura é você pegar o código da aplicação legada, reescrever ele em outra programação para se adaptar à infraestrutura de nuvem. Galera, abraço para vocês aí, muito obrigado e até a próxima.